Salve o som, DJ! Crap. Woo! Peixe é bom, peixe é bom, que o dia pode agir? Paz, peixe é bom! Não se vem agora no Brasil! Recife! Duque é condenador a Rostini! Duque é condenador a Rostini! O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou V Ree' o Poço, V Ree' o Poço Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo um pila lá no alto Mancada da pega, hein, gente Vocês estavam sabendo que o Alianz Parque já está liberado pra show Se eu estiver sonhando, nem me acorda, que está bom demais